Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo do Skyrim. Já vai deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Esse vídeo é como se fosse a última parte desse primeiro capítulo da história, onde a gente tem o ressurgimento dos dragões. Não agora! Então, Irileth me diz que você veio de a guarda da guarda da guarda? Sim, meu senhor. Diz-me o que você me disse, sobre o dragão. Não, é certo. Nós vimos que veio de a guarda da guarda. Foi mais rápido. Mais 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 do que eu já vi. O que foi? É atacando a guarda da guarda? Não, meu senhor. É só a circadinha da guarda quando eu deixei. Eu nunca fui tão rápido em minha vida. Eu pensei que você come after me, por certeza. Bom trabalho, seu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o barraque para um pouco de comida e rest. Você já conseguiu. Irileth, você melhor encontrar alguns guardsmen e chegar lá. Eu já pedi os meus meninos para a guarda da guarda da guarda. Bom, não me desculpe. Não há tempo para estar em cerimônia, meu amigo. Eu preciso de sua ajuda novamente. Eu quero que você vá com Ireleth e ajudá-lo a fight essa dragon. Você sobreviveu Helgen, então você tem mais experiência com dragons que ninguém aqui. Mas eu não esqueça o serviço que você fez para mim em recriear a dragonstone para Faringar. Como um token de minha esteção, eu ensino Avanichi que você seja agora permitido comprar a propriedade na cidade. E por favor, aceita o herói do meu próprio armário. Eu deveria vir aqui. Eu gostaria muito de ver esse dragon. Não, eu não posso fazer isso, mas eu preciso de vocês aqui trabalhando para defender a cidade contra esses dragons. Como você manda. Uma última coisa, Ireleth. Isso não é uma missão de morte ou de glória. Eu preciso saber o que estamos lidando. Não se preocupe, meu amigo. Eu sou a alma de cor. Não se preocupe, meu amigo. Eu sou a alma de cor. Não se preocupe, meu amigo. Eu vou vir aqui no moro. Eu vou vir aqui no moro. Eu vou vir aqui no moro. Do you get to the cloud district very often? I spend a lot of time with the Marcos. Here's the situation. A dragon is attacking the Western Watchtower. A dragon? You heard right. I said a dragon. I don't much care where it came from or who sent it. What I do know is that it's made the mistake of attacking Whiterun. But Housecard, how can we fight a dragon? That's a fair question. None of us have ever seen a dragon before or expected to face one in battle. But we are honor-bound to fight it, even if we fail. The gods in Dragonreach say you've aided the yard. On behalf of Whitewater, I thank you. I work with my mother, to sell fruits and vegetables. It's fun most days. No, no, Housecard. But it's more than our honor at stake here. Think of it! The first dragon seen in Skyrim since the last age! The glory of killing it is ours, if you're with me! Now, what do you say? Shall we go kill us a dragon? Yeah! Damn right! Let's move out! Let's move out! Here in this part I've heard the conversation with the Eri Leth. I could have simply followed the path and went to the point of the encounter to make a mission. However, as I have to wait for her to reach there, it doesn't make a difference if I go faster or listen to her conversation. The time will be the same until she reach there. ... ... Vamos lá. No signs of any dragon right now, but it sure looks like he's been here. I know it looks bad, but we've got to figure out what happened, and if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out and look for survivors. We need to know what to be. No. Get back. It's still here somewhere. Rocky and Todd just got grabbed when they tried to make a ride for it. King Red save us. Here he comes again. And make every arrow count! It's a dragon! So, I'm gonna have to move you. I'm gonna have to move you now. I'll move you. So, that's okay. First of all, I can't grab the bloody arrow. There's a knife to hold you. A CIDADE NO BRASIL 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 AGENT NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não vai pagar por qualquer informação sobre sua localidade. Nós não somos bem-vindos aqui em Whiteron, então nós estará em Rorikstead se você aprende alguma coisa. Não é sua preocupação. O que você precisa saber é que nós estamos pagando por informações. Se isso não interessa você, você pode ir embora. Se você localiza ela, nos encontramos em Rorikstead. Alfred! Falta as estradas! Acontece os materiais! Nós somos os homens, chegando na estrada! Mas eu não fiz isso! Bom, você finalmente está aqui. O alho está esperando... Então, o que aconteceu na guarda da guarda? Foi o dragão lá? Eu sabia que eu podia contar com Ireleth, mas deve haver mais do que isso. O dragão da guarda? O que você sabe sobre o dragão da guarda? Então é verdade, os Greybeardes realmente estavam summonando você. Mastas do caminho da voz, eles vivem em secundão, altamente na luta do o mundo do. O dragão da guarda é said to ser unicamente gifted em voz. A capacidade de concentrar sua vital essência em um thume, ou um shout. Se você realmente é o dragão da guarda, eles podem te ensinar a você como usar o seu herói. Você ouviu o sombrio. O que mais poderia significar? O Greybeardes. O Greybeardes. O que você ouviu o sombrio quando você voltou para o Whiterun? O que foi a voz dos Greybeardes? O que você ouviu para o High Hrothgar? O que não aconteceu em séculos, pelo menos. Não desde que o Tibersepto himself foi sombrio quando ele ainda estava Talos de Vatmora. O Rangar, calma você. O que tem algum de esse Nord-nonsense? O que tem algum de esse Nord-nonsense com o nosso amigo aqui? O poderoso que ele seja, eu não vejo nenhum signo de ele sendo esse, o que, Dragon Ball? Nord-nonsense. Por que, você, puxado-se, ignorante. Essas são tradições de nos sagrados que voltam ao founding do Primeiro Império. O Rangar, não seja tão difícil no Avenici. Eu quero dizer que não é desrespeitado, claro. É só que... o que esses Greybeardes quer com ele? Isso é o Greybeardes, não o nosso. O que aconteceu quando você matou aquele dragão, ele revelou algo em você. E os Greybeardes ouviram isso. Se eles pensam que você é Dragon Ball, quem somos nós, para arrumar? Você melhoria chegar ao High Hrothgar imediatamente. Não é desrespeitado o Summons dos Greybeardes. Isso é um grande honra. Eu enroi você, sabe? Você tem que cair a 7,000 steps de novo. Eu fiz a Pílgrima de novo, você sabe isso? O High Hrothgar é um lugar muito confortável. Muito desconhecido da problemas do mundo. Eu perguntei se os Greybeardes ainda não percebem o que está acontecendo aqui. Eles não parecem se importar antes. Não importa. Vá para o High Hrothgar. Learna o que os Greybeardes podem te ensinar. Você fez um grande serviço para mim e minha cidade, Dragon Ball. Por meu direito é Jarl. Eu chamo você Thane do Whiterun. É o grande honra que está dentro do meu poder. Eu te ensino a Lidia como uma casa pessoal, Carl. E esta arma da minha armadura para servir como seu padrão de ofício. Eu também notifico meus guardados de seu novo título. Não queria que eles pensem que você fosse um grande rabble, agora, não é? Nós somos honrados de ter você como Thane da nossa cidade, Dragon Ball. Volta para o negócio, Proventus. A partir desse ponto aqui, eu recomendo que vocês explorem outras missões e cidades antes de prosseguirem com a missão principal. O Jarl tem me apoiado para ser sua casa, Carl. É um honra que você serve. O Jarl tem te reconhecido como uma pessoa de grande importância na hold. Um herói. O título de Thane é um honra, um dono para sua serviço. Guarde vão saber se olhar para o outro lado, se você disseram quem você é. Como meu Thane, eu estou apoiado para sua serviço. Eu vou guardar você e tudo que você possui, com a minha vida. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau.